Eu sou do fato Não posso dar-me Mas foi alma a cantar E as almas sabem estar-me Cheirai, cheirai Tu és o meu país Troncos, rapes e bagalhos Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem a meu lado Entrando Não havia falso Nem fez-me Desculpa-me sou És de amor Não havia falso Não havia falso É culpa de tuas mãos Cuantas da minha vida Se é loucura Ouço dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Chorai, chorai Chorai Poetas do meu país Troncos, capes e caes Na vida que nos juntou Não havia falso E o que eu disse Não havia falso Mas o que eu tinha E se vocês não tivessem Ai, meu lago Então não havia fogo Era infantil, acho que eu sou Antes de ir ao triplicado Eles não eram eventos Sim Queres me perguntar não? Então senhora Renaldo É preciso é isso Nós queremos é boa disposição É isso mesmo Fiz-te um poema tristonho Vou no coração É muito desejo Fiz-te um poema tristonho Vou no coração É muito desejo Vou no coração 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 Faz-lhe-lhe a vida na grandeza destruída do descrente universo És o modo de um poema misto de amor e ternura da alegria e idade És o modo de um poema misto de amor e ternura da alegria e idade És o modo de um poema misto de amor e ternura da alegria e idade És o modo de um poema misto de amor e ternura da alegria e idade És o modo de um poema misto de amor e ternura da alegria e idade És o modo de um poema misto de amor e ternura da alegria e idade És o modo de um poema misto de amor e ternura da alegria e idade O que é que és tocar? O que é que és tocar? Um grande flagrinho Não corres me a dor Transforma-te numa estrela Em nuvens de carinho E traz-me um todo amor Transforma-te numa estrela Em nuvens de carinho E traz-me um todo amor Sua estrada Passo a passo Abra a porta levemente Lembra-te do tempo antigo Um beijo Docemente Acorda-me no abraço Estarei-se contigo Estarei-se contigo Um beijo Doce Estarei-se contigo Estarei-se contigo Estarei-se contigo Muito medo Muito medo E a verdura da verdade Vai-me acordar-me agora Estarei-se contigo Estarei-se contigo Afinal de diarias Envia-se contigo Difer July Desenai-se contigo Mas...